Ele diz que é vir ao vivo Como é que está? Já vai ser a minha Ai Ana, na sério Falar contigo, eu gosto de falar aqui contigo Mas porra para porra Não é nada igual quando estás ao meu lado Fogo Eu não sei, mas é tão Gosto tanto, eu vou contigo Estar a olhar para a tua cara Que eu fico aqui, tipo, fazer gestos e não sei o que E... Fogo, pá Ah, até tão Seu graças Ai, mostrei, já te tinha dito Mostrei agora Oh, pobreji é um mono Pobreji E hoje começou o nós a live, não é? Enquanto, acho que é para a semana Depois do Super Box Super Rock Que é onde vai cantar lá no Delray Acho que é para a semana Deixa eu ver Deixa eu ver Ai... Cansado E hoje, falaste com os teus amigos? É verdade, tu não me disseste o que é que o leão achou? E o que é que os teus amigos acharam? Sério? Oh, que bom Só falta agora todos fazerem uma tatuagem de PUBG E depois vão fazer todos um assalto Estes homens de PUBG estão a assaltar bancos com dinheiro E hoje vai jogar com eles? Hoje é quinta-feira Eu falei com o meu pai e ele queria falar comigo Vou ver se falo também hoje Para mostrar a tatuagem Espero bem que ele não se assuste Que não olhe Oh, filha minha O que é que tu foste fazer? Só as vacas é que são marcadas Era o que eu me disse Sério? Espera aí Quem é o Carlos? Ah, já sei Já sei, já sei Espera aí O Carlos não é mau Ah, é o aproveitador Pronto, sim, eu sei E eu não Eu sei que sou Eu sei que eu vou dizer É mau Não se deve gozar com as pessoas Eu sei Mas Eu não tenho PUBG Porque Houve uma senhora do meu trabalho Que é uma Uma daquelas que eu não gosto muito Por um bocado Eu gosto de melancia Sabes? Mas Eu ia dizer outra coisa Mas agora vou dizer outra coisa Que também foi com ela Eu gosto de melancia E ela come a minha frente E tipo Ela estava a comer melancia E eu sem querer Olhei muito Mas foi sem querer Porque sabes que eu gosto de melancia E ela perguntou se eu queria E eu disse Não, não, não é preciso Não quero Não quero Eu não quero E ela assim Não, não E deu-me dois pedaços de melancia E eu comia Mas eu não gostava Eu fui falsa Eu senti-me mala Parece que nem sou Vamos lá Não sei Sei lá Eu não percebo Parece que ela não gosta de mim E eu ofereço umas coisas Mesmo para eu me sentir mala Eu não sei Eu que acreditava não bem Todas as pessoas Não sei Mas pronto Essa senhora hoje Ela Ela Coitada É um bocado mal deformada É um bocado Estranho O corpo dela Mas não é nada contra É tal Qual é como é Sim Mas ela é deformada E ela hoje Levou uns calções E Aquilo era transparente E havia essas cuecas todas E havia esse cozinho Também dela Só que ela é um bocado estranha E não tem o cozinho O cozinho dela Fica para dentro É um bocado estranho Eu sei que não tem o cozinho também Mas tipo O dela fica mesmo Muito para dentro E eu Eu olhei E eu fiquei tipo chocada E sem querer Comentei isso com a Goretti Ela também reparou nisso E começamos a rir Eu gozei com ela Mas senti-me mal Quando cheguei a casa E pensei melhor no assunto Não sou uma má pessoa Pois não Mas não tenho culpa Ela foi assim vestida Ela vem em casa Que se vê as cuecas Bordeaux Ainda por cima A imagem daquilo Não me sai da cabeça O cozinho dela É tão branco Ah estás no modo treino Outra vez Ah não Reparei só que eu decidi Só dizer isso agora Quem estás hoje a treinar Outra vez eu Para ver se fazes Aqueles aqueles Todos gostosos Eu sei que tu ias publicar Uma foto Da tua Da tua Tatuagem Porque tu não publicaste A tua Nem Eu só vou Acabas Tu publicares E o João Só tomando aquelas duas fotos Mas ele tirou tantas O raio do homem Parece como eu Tira tantas fotos Para postar no Instagram Ou no Facebook E no fim Escolho só uma E se calhar Foi a primeira Que eu te vi E se é uma Que é Uma 3x Uma 4x Uma 5x Uma 6x Não sei E a minha patroca é triste Isso tu já sabes Não é Olá hoje Ah hoje ligaram O Como é que se chama O ar fresco O ar condicionado Ligaram hoje Quando a controladora Foi lá Eles ligaram Porque a controladora Disse que estava muito calor Então ligaram E depois lá para a tarde Eles desligaram Meteram em modo de repouso E aquilo ligava Só tipo 5 minutos Tipo De em hora Em hora Era quase nada E eu Hoje fiquei lá À beira dos ferros Eu já nem sei Se era melhor Estar lá fora Ou se era melhor Estar lá dentro Eu sei É sério que eu não percebo Eles querem poupar tanto Poupar tanto Que chegam a um ponto Que mais vale nem usar Se queira Porque E pronto E hoje é a minha patrão Eu estava Estava na costura Até hoje Estava a pegar em obra Para as guardas Desculpa Gordinhas Guardas é um bocado Elas não têm culpa Né Mas pronto Gostam de comer Mas elas não se levantam Então eu estava sempre Beatriz ali Beatriz aqui E de repente É a minha patrão Beatriz Anda a arrematar E eu Ai Está doente Olha para a minha carregada E ela assim Vai 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 Deixa eu dar isso Que eu acabo Vai arrematar E lá fui eu Arrematar a obra toda Sozinha outra vez E ela assim Ah eu não entendo Deve ser um boneco Ou não sei Se vai chubar Dovias dizer Se vai chubar Vai pensar que eu sou Empregada dela Ou o que Olha Por acaso soa Mas só por acaso Eu vou dar educação Ao filho dela Ah Já me cabeças Claudia perguntou-me Se não dá vontade De fazer outra Eu disse que não Eu disse assim Eu tenho amor ao dinheiro Eu não quero fazer outra já Ela se diz Que quer fazer agora Um leão Não sei porque Deve ser porque Normalmente as pessoas Quando fazem isso Acho que deve ser Por causa do signo Não sei se é o signo dela Não é Acho que sim Deve ser Nem sequer perguntei Deve ser Pierpantene plus! Então o que é isso? Pierpantene plus! Pierpantene plus! Tu usas Pierpantene plus! Uso sim! Vai ser o Rei Leão, sabes? Eu não fazia a mínima ideia que era já hoje Ah é? Vem aí queres ver onde é a casa? Como ao costume Uau! Como não seja diferente? Que eu não quero! Eu vou fazer a massinha que tu gostas amanhã à noite Sim? Pode ser? Queres? Que pode mais entusiasmático Que pode ser mais Ai via que massa boa, ainda bem És um amor, és a mulher da minha vida O sol da minha vida O raio de sol que ilumina a minha estrada para o trabalho Para a vida, para tudo Não sei, qualquer coisa Os meus holofotes de cinema Que estraga tudo Não sei Qualquer coisa E mostraste a minha Tipo aos teus pais E eu E E Os teus pais E os seus E assim Mostraste as tuas irmãs A toa E elas Ah foi? Oh perfeito Mostrar os teus pais Eu mostrei a ti A tua a toda a gente quase Ah, eu ontem cheguei a casa E tu não sabes quem é a cabra garage Ah, já me dá a boa E eu assim Ixi Já me dá a boa Como é que eu vou esconder esta tatuagem? Porque eu não tinha dito Estás a ver? E eu queria dizer com Estás a ver? Devagarinho Se perceber Né? E eu vou toda a coisa, né? Chega Ela abre uma garage E eu pego na saca E tipo segurei-a Da maneira para tapar a tatuagem Estás a ver? Que eu estava de t-shirt E eu me meti E ela assim Então Bia Como é que correu? Mostra aí a tua tatuagem E eu E assim Como é que você sabe? A tua mãe conta-me tudo? Pode-me mostrar? Quero ver E eu Ai E eu assim Uma pessoa aqui preocupada Eu já a pensar tipo Que é acabar o mundo Não sei o que é E eu chego ali E ela Mostra aí a tua tatuagem E eu fiquei Ai meu Deus Uma pessoa sofre de ansiedade E é isto? E é isto? Não sei E a minha avó disse Que gostou Ela assim Oh o gatinho Tem muita gente Que está tipo parada Não faz nada Mas vão Ah é? Ah ok Apesar que eles iam para o mal de treino Para ficar tipo status Assim Parada Não faz nada Não faz nada Não faz nada Não faz nada Mas não tem quase ninguém aí Pois não Não, não 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 Ele me toma Ele me toma Ah 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 Eu não ouvi nada Porque houve uma parte em que Em que isso ficou assim Tu 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 E depois E depois Falei para ti e tu não estava a te ouvir Desculpa Desculpa Deve ser o jogo Mas mas é de sete Desculpa Ah Um outro ciclo De bem Conseguiste tipo dormir Não sentiste muito calor ao dormir Meu Deus Meu Deus Perceba que eu abri a janela toda É o Jesus Que ele não era o externo É Não Não Vamos lá. Bom, a Fátima e o Pisco devem estar ansiosos com a causa da minha face. Eu agradeci à Rita. É Rita que a menina se chama, não é? Meninas simpáticas. E depois ela respondeu-me também e foi muito querida outra vez. Oh, tu tens uns amigos muito simpáticos, não é? Fogo também queria dizer assim. Tá, 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 tá. Ah, tá, tá, tá. Ah, tá, 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 tá. Ah, tá, 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 tá. Deixo um... Já tá. Ah, ah, que eu também gostou das minhas tatuais. Ah, ela disse, ela disse miau miau e eu miau e ela disse miau miau minho e eu miau e ela miau. Pronto. É uma conversa assim um bocado, um bocado rápido. As minhas tias, a minha tia e a minha tia, ela estava com a minha mãe e em princípio vão vir todas para uma história da minha avó. E elas nunca se separaram. E elas nunca, nunca, tipo, um dia em que elas voltassem a juntar todas ao mesmo tempo. O que vai ser, tipo, uma surpresa muito grande para a minha mãe. Vai ser bom. E tu também estares convidado, não te esquece. Do site de outubro. Depois estou para vazar nos 27. E eu, uau, mas é amassado. E eu, uau, mas é amassado. Tu, até a jogar isso, és concentrado. Pfff. Também queria tanta atenção. Concentrado é minha. Nem assim eu vou pegar com ele Seu sobrinho está fazendo direto 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 Tu és tão bom no sniper E estás a treinar no sniper Seu sobrinho está fazendo direto 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 Obrigado. 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 É porque os outros tão... foi... parado. Ah mas tê-me por 3 minutos fiquei? Saíste? O meu está muito atrasado O meu ainda está a dar tiros às pessoas? Ah não, já sei isto agora Já sei isto agora Quando fui eu? Acho que já estou mais ou menos Pronto, para ficarem primeiros Sempre até Oh, vi outra vez o balão Quando eu nunca mais te ouvi a tua Será que vai acontecer alguma coisa? Acho que sim Não estou te ouvindo 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 Não está ouvindo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Acho que sim. Estou com um feeling. Tchau. 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 para descarregar os dinheiros calma, acontece então oi malcos oi morro do má via com o seu papel eu não com o papel oi susto dessa porra vou praticar violência no meu morro sim oi 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 Vamos lá. 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 A Sniper, o nome dela é Sniper. A Sniper não existe outro tipo de nome, não é? Aqueles números todos. Ah, tipo, existem vários tipos de Sniper, não é? É isso. Sniper é... Ah ok, pensar que Sniper poderia ser mesmo o nome da arma sem ser esses números, essas coisas caras. Ok, eu sou burra, mas o que é que foi? Não tenho culpa. Bom, eu sou inteligente nessa... Não vais... Não vais pela água. Bem, eu acho que ninguém aparece atrás de ti. Não sei lá. Deus a cada maluco. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eles... Ahhh! Senhor, eu fuiconscious antes, depois disso é que está acontecendo. Campe eerste leap! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.